Música Terça-feira de muitas nuvens em Cachoeira do Sul com aberturas de sol ao longo do dia e frio, mínima 6 graus e máxima 14. Quarta-feira faz sol com poucas nuvens e o frio se intensifica um pouquinho mais, mínima 5 graus e máxima 14. Quinta-feira o tempo é bom com sol, poucas nuvens e aumento da temperatura, mínima 7 graus e máxima 18. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O ingresso de uma massa de ar frio derruba as temperaturas em todo o estado nesta terça-feira. O sol aparece na maior parte do Rio Grande do Sul, mas acompanhado de nuvens, especialmente no sul e no leste. Faz frio durante todo o dia, mas as mínimas devem ser registradas à noite. De acordo com a Metsul Meteorologia, a presença de vento sul ajuda a diminuir ainda mais a sensação térmica. A abrangência da chuva diminui e a instabilidade passa a atingir apenas a metade norte. As precipitações nesta área devem ocorrer em forma de pancadas isoladas, alternadas com períodos de nebulosidade. Na metade sul, o tempo fica firme com o predomínio de sol. A máxima na capital Porto Alegre para hoje é de 14 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 12. Também 12 em Passo Fundo, no norte do estado, e em Santa Maria, na região central. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 15 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 13 graus.